VOLTA AS AULA! Hoje é o melhor dia da minha vida! Olá, humano. Pessoal? Pessoal? Acho que vocês vão querer ver isso aqui. Tipo... AGORA! COSMOPUNK! Ele também joga videogame? Tyron, se liga! Esse é o COSMOPUNK, o chefão de Stormcrawl. Sabia que já tinha visto esse cabelo em algum lugar. Cuidado! Ele é capaz de tudo! Eu vim em paz. Como assim em paz? Você é um vilão! Se vocês deixarem, eu posso explicar tudo com discurso. Ah, não! Vocês são discursos! Os vilões adoram fazer discursos. Depois que vocês saíram do game, tudo piorou pra mim. É difícil ser um vilão sem heróis por perto. Eu até tentei novos hobbies, como fazer escultura em sabonete e escrever em grão de arroz. Mas de dentro da tela eu aprendi que... Eu juro que já tá acabando. Calma. Eu só precisava de amigos como você, Tyron. O maior especialista de todo o universo em... Pipoca. Tem certeza que ele é um vilão? E você, Carol? A melhor jogadora de Stormcrawl. Tão culta, tão inteligente. E você, Mig? Tão... Cabeludo. Mas nada é maior que minha admiração pelos dois maiores heróis de Stormcrawl. Glinda e Neo. Fim do discurso. Perguntas? Não se deixem enganar com elogios baratos vindos... De um vilão. Eu contei que eu trouxe presentes. Você disse presentes? Uou! É um chaveiro. O Cosmopunk não é demais? Se você acha que vai me enganar porque você deu um único presente... Que que tal dois? São pedras jupiterianas, Saras, pra dar um upgrade na sua tiara. Uhum! O que foi? Eu também posso gostar de presentes. Mas por que que você tá aqui no mundo real? Tava pensando em conhecer esse lugar que vocês chamam de escola. Tanto lugar pra conhecer? Parque de diversão, sorveteria... E você quer ir pra... escola? Que também é muito legal, é claro. E hoje é volta às aulas. Eu tô muito ansioso! FUGADOS! FUGADOS! FUGADOS!